Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Eu e minha mãe estamos saindo hoje da sua casa. O dia da despedida chegou. Eu juro pela minha vida que eu vou me vingar de você, Ana. Eu vou te fazer em pedaços. Eu vou esmagar você feito uma barata. Fernando enfrenta um problemão. Quem quer que tenha planejado isso, sabia perfeitamente o que estava fazendo. Você não conhece ninguém que queira fazer mal ao seu pai. Nesta sexta, 5h15 da tarde. Meu coração é teu. Nesta sexta, 5h15 da tarde.